Diariamente a nossa programação pelos mil e quatrocentos AM nos ajudou a colocar este programa no ar. Obrigado, Rádio Rio de Janeiro e você, construindo uma sociedade melhor. No ar. Clube da Fraternidade. Um programa dirigido aos ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Apresentação, Cristiano Moreira. Olá, ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora que toda a família pode ouvir. Estamos entrando no ar ao vivo para o Brasil e o mundo através das ondas fraternas mil e quatrocentos kilohertz. Você já conhece Rádio Rio de Janeiro pelo Facebook. Você pode acessar o nosso programa Facebook da Rádio Rio de Janeiro. Rádio Rio de Janeiro, mil e quatrocentos AM. Você vai ter a visão aqui do estúdio e verá aqui o logo da rádio, Rádio Rio de Janeiro, o logo do Clube da Fraternidade. E vai poder interagir com o nosso programa. Na técnica, o nosso amigo Cleve, o Caio, na operação ali do Facebook. A Sheila, no 3386, mil e quatrocentos. Você pode ligar. E a Leila também está por ali ajudando, dando aquela força. Todos vocês aí da técnica, o pessoal da produção que está lá na salinha. A todos vocês. Juliana está de férias. A Jéssica está trabalhando lá, criando as imagens. A todos vocês, muito obrigado pelo serviço prestado. Ontem foi Dia Internacional da Mulher. E nós tivemos o grato prazer de poder registrar isso numa foto, né? Que vai ficar eternamente aí pelas ondas da internet, né? Que colocamos no Facebook. Se você não viu, basta procurar ontem. Quase todas as mulheres que trabalham aqui na Rádio Rio de Janeiro. Nós temos a Márcia, que está de férias, né? Secretária do nosso gerente administrativo. E que eu lembro, eu acho que quase todo mundo apareceu. Posso esquecer? Eu acho que não esqueci ninguém, não. Quase todo mundo estava ali. E foi muito legal. Vocês podem acessar o Facebook e ver ali todas as mulheres que trabalham aqui na Rádio Rio de Janeiro. Alguns estagiários, estagiárias que fizeram parte da foto. Eu gostaria de fazer uma pergunta pra você. E gostaria, se possível, de receber essa resposta via WhatsApp ou via telefone. De quem é a Rádio Rio de Janeiro? Essa é a pergunta. De quem é a Rádio Rio de Janeiro? A Rádio Rio de Janeiro é de quem? É de Geraldo Aquino? É do Roberto Nascimento Vitorino? Será que a Rádio Rio de Janeiro é do Altair Figueiredo? Ou será que a Rádio Rio de Janeiro é do Clever? Ou é da Sheila? Ou é do Cristiano? Ou é do Caio? De quem é a Rádio Rio de Janeiro? Vocês já pararam pra pensar nisso? A Rádio Rio de Janeiro existe há 47 anos, divulgando o conteúdo da doutrina espírita, mas não só isso. Temos programação pela manhã, uma programação popular, e temos inclusive na nossa programação, se você não sabe, um programa evangélico. Então, de quem é a Rádio Rio de Janeiro? Eu vou responder no final do programa, mas eu gostaria que você me ajudasse a responder essa pergunta. O Eder Luiz já entrou aqui no WhatsApp. Você sabe o telefone aqui do WhatsApp da Rádio? 9-8-4-8-6-7-6-3-3. Repetindo, 9-8-4-8-6-7-6-3-3. O Eder, eu não posso ouvir áudio aqui, nesse momento. Agradeço pela mensagem. E temos aqui mais uma comunicação. A Rádio Rio de Janeiro é de todos os brasileiros espíritas ou não? Amo essa rádio. Sandro de Andrade de Padre Miguel. Olha, a primeira resposta chegou. O Sandro, lá de Padre Miguel. Alô, Padre Miguel. Alô, Realengo. Alô, Campo Grande. Alô, Zona Oeste. Ele diz assim, a Rádio Rio de Janeiro é de todos os brasileiros, espíritas ou não. Gostei muito da sua resposta. Sandro, gostei muito da sua resposta. Muito obrigado pela sua participação. E você também pode participar. Pelo Facebook, você entra lá no Facebook, você vai poder comentar. Você vai poder participar, comentar. Você pode compartilhar. E eu estou vendo a Xelinha conversando ali, quer dizer que ninguém ligou ainda. 3386-1400. 3386-1400. Você pode participar da nossa programação. É, mandando a sua pergunta, a sua dúvida. E como eu disse ontem, durante essa comemoração, nós fizemos um vídeo com a nossa querida amiga Nádia do Couto Vale. Foi feito para o Facebook e está aqui no nosso Facebook. Você pode entrar e ouvir por 10 minutos o que Nádia do Couto Vale dividiu com todos nós sobre o Dia Internacional da Mulher. Ela faz uma declaração de amor inestimável à Maria, mãe de Jesus e a tantas outras. Ela representou Maria como essa grande mãe de todos nós. que Jesus assim o disse, que Maria era a mãe de todos nós. E, falando de Nádia do Couto Vale, me lembro imediatamente da revista Cultura Espírita, que traz na capa a hermenêutica da codificação, por Vilmar Alves Pereira. Você sabe que esta revista é editada por Nádia do Couto Vale. E você pode fazer assinatura mensal, aliás, anual. R$ 60,00 por ano. Você recebe mensalmente na sua casa a revista Cultura Espírita. Você que é estudioso da doutrina espírita, precisa ter essa revista. Assinatura anual R$ 60,00. Telefone de contato 2224, 1060, 2224, 1060. Muito fácil de gravar, 2224, 1060. E lá você encontrará na terceira capa. Anuncie na Rádio Rio de Janeiro a rádio que toda a família pode ouvir. Acesse o nosso site, radioriodejaneiro.am.br ou fale conosco pelo 3386 1400. E temos lá um drone que percorre a cidade do Rio de Janeiro toda divulgando a Rádio Rio de Janeiro. Anuncie na Rádio Rio de Janeiro. Você não viu ainda? Ligue lá para o escritório da revista Cultura Espírita no telefone 2224, 1060. Faça assinatura dessa revista. Gostaria também de destacar a Revista Internacional de Espiritismo, que também é uma publicação muito parceira da rádio. Você pode acessar através do site oclarim.com.br. E a revista que eu tenho aqui, ainda de fevereiro, que traz na capa o conceito interior. O conserto interior. E todos vocês que participam da nossa programação estão aí estimulados a responder a essa pergunta de quem é a Rádio Rio de Janeiro. A Ângela do Fragoso entrou em contato aqui pelo telefone e fez a Cheilinha lá. A Cheilinha estava lá falando com a Leila. Mas aí teve que atender a Ângela do Fragoso. Imagé. Diz ela. A nossa querida Rádio Rio de Janeiro é de todos os ouvintes. A nossa Rádio Rio de Janeiro é maravilhosa. Beijos e abraços. Ângela, muito obrigado. A Imagé, onde fica a nossa antena. É um local muito querido por todos nós. Porque daí saem as ondas hertzianas que cobrem essa imensidão do Rio de Janeiro, região metropolitana, toda a Baixada Fluminense. E sabe lá até onde vão as ondas hertzianas. Agora quem assumiu o nosso programa foi o Pablo, nosso querido amigo Pablo. Obrigado, Pablo. E pelo Facebook temos aqui a participação da Silvana Albuquerque. A rádio é minha, é sua, é nossa. Gostei, Silvana. Gostei. Muito legal. O Luiz Felipe Coelho. Fala, Luiz Felipe. Ele diz assim... Boa tarde, meu irmão e amigo. Cristiano, muita paz. Estou em Piratininga. Ô, Luiz Felipe, responde essa pergunta. De quem é a Rádio Rio de Janeiro, na sua opinião? Por que que eu estou perguntando isso? Eu vou dizer no final por que que eu estou perguntando. Tá bom? Eu vou dizer no final. Luiz Felipe Coelho, Niterói. Estou na Escuta. Um grande abraço a todos. Obrigado. E a Rádio vai avançando, né? Vocês sabem que nós estamos, nós enviamos para a casa daqueles, daquelas pessoas que são cadastradas no Clube da Fraternidade, mas que não atualizaram o CPF. Então foi em torno de mil boletos que nós enviamos via correio. Não é uma carta do, normalmente do Bradesco que você vai receber, né? Você com certeza já recebeu. É uma carta da Rádio, onde dentro dessa carta tem uma carta do nosso presidente, Roberto Vitorino, explicando o motivo dessa remessa e também tem um boleto impresso na impressora. Não é o boleto comum do Bradesco que você está acostumado, não. Você já recebeu essa carta. Você que é um desses mil mantenedores que ainda não atualizaram o CPF. E eu estou recebendo um recado aqui da Leonora para lembrar o almoço lá na instituição, na São Vicente Moretti, em Bangu. É isso mesmo, né? Hein, Sheila? Depois você confirma. É isso, a Leila está confirmando comigo. Leonora, está confirmado. Olha, domingo, almoço na instituição Vicente Moretti. Ah, sim, é verdade. Depois que eu estou lembrando que o Dinho, o Dinho, aqui que mora na Baixada Fluminense, me falou que estará lá tocando. Ele toca violão e canta lá durante o evento na instituição Vicente Moretti. Uma instituição querida por todos nós, né? Nós fomos lá, recentemente visitamos. Manda um abraço aqui para o Jonas. Ô Jonas, um grande abraço para você, meu querido. E a todos vocês. Pena que eu não lembro o nome de todo mundo. Mas, ó, eu estou olhando aqui no meu celular. A Leonora mandou uma mensagem. É... Divulgaram o almoço da Ação Cristã Vicente Moretti, pois é bem provável... Ah... Fazer o... Elas vão fazer o programa de lá. Alfredo... Mandou um abraço para o Alfredo. Beijo no coração. E olha, deixa eu falar aqui. Almoço beneficente, dia 11 de março, às 12 horas. Cardápio com massas, molhos variados, saladas, opção vegetariana. Você sabe, né? A Ação Cristã Vicente Moretti fica na Rua Maravilha. Tinha que ter esse nome, né? Porque uma instituição maravilhosa como a Vicente Moretti tinha que estar na Rua Maravilha. 308 em Bangu. E o almoço, gente, individual, 15 reais, para ajudar a instituição que cuida de quase 60 internos, quase 60 internos e mais de mil externos. Ou seja, existem quase 60 pessoas que ficam lá na instituição, 24 horas por dia, recebem o cuidado. E perto de mil atendimentos mensais. Eu fiquei muito feliz por ter visitado, na verdade, foi uma grande falha minha ter demorado tanto para ir lá. Domingo agora, Leonora, um grande abraço. Alfredo, um grande abraço. Somos todos iguais. Um programa memorável da Rádio Rio de Janeiro. que fala da instituição também, Vicente Moretti. Agora, voltando à questão da rádio, eu gostaria de lembrar a todos vocês, é essa questão da carta que o Vitorino enviou. É importante que você que recebeu possa retornar, se você puder, né? efetuar o seu depósito, o seu pagamento do boleto, né? O valor mínimo sempre foi 20 reais, né? E a gente pede que você, se você puder, fazer o seu depósito. Porque desta forma você vai confirmar automaticamente que o seu endereço não mudou, que você recebeu a correspondência. E nesta carta que o Vitorino manda, dentro do envelope, também existe a solicitação para que você informe por telefone, por e-mail, até mesmo por carta, o seu número de CPF, para que não aconteça o que vem acontecendo muito em muitas instituições. Por não ter o CPF no cadastro, o banco não emite o boleto. Isso causa um transtorno muito grande. Mas e aí? De quem é a Rádio Rio de Janeiro? De quem você acha que é? Eu estou vendo aqui que a Terezinha Junqueira, lá de Jacarepaguá, diz assim, a Rádio Rio de Janeiro é minha, sua e de todos nós. Ela ama a Rádio Rio de Janeiro. Obrigado, Terezinha, lá de Jacarepaguá. Já a Arlete, lá de Mauá, Arlete de Mauá, Magé, a Rádio Rio de Janeiro é dos ouvintes. Mais dois espíritas. Obrigado pela sua informação. Arlete, obrigado pela sua participação. Você pode mandar o seu WhatsApp no 984-867-633. E hoje, daqui a pouco, terminando o Clube da Fraternidade, tem o Evangelizaste, com o Kate Portela, e tem também o Ouvindo Você, com o Valdemir Cruz, uma da tarde, nosso querido vice-presidente. Valdemir Cruz, uma da tarde, Ouvindo Você. E na sequência, Cláudia Dutra, com o Movimento Espírita em Foco. Você está no foco? Então, a Cláudia está com você. Ela capta tudo o que está acontecendo no Movimento Espírita e coloca em foco. Semana passada, quem esteve aqui é Carlinhos Conceição. Carlinhos Conceição esteve aqui. E vários outros artistas, debatedores, palestrantes, espíritas. Muitas pessoas já passaram aqui pelo Movimento Espírita em Foco. E hoje, a Tânia acompanha a nossa Cláudia. Hoje, a Tânia está aqui por duas horas fazer o programa, dando informações sobre a Rádio Rio de Janeiro, sobre as ações que estamos realizando. E isso tudo é em prol de uma rádio saudável, de uma rádio que vai crescer, de uma rádio que quer mostrar um caminho muito claro à frente. Nós não temos dúvidas de para onde queremos ir. Não temos dúvidas. O caminho sempre com Jesus, sempre amparado na doutrina espírita, nos mostra um caminho reto a seguir. Não temos dúvidas. O mundo lá fora pode estar revolto, o mar revolto, mas o nosso barco tem um comandante. O nosso barco tem um comandante. Se você está se sentindo sem rumo, se você está se sentindo que as forças estão terminando, faça sua conexão com os programas da Rádio Rio de Janeiro. Sabe o que eu vou te dizer agora? Você, se você tem acesso à internet, que a grande maioria da população tem acesso à internet, você pode assistir vários programas que já foram ao ar, que estão ali disponíveis no Facebook, no YouTube, para que você ouça o programa. Você pode escolher até o tema. Se você está sentindo tudo isso que eu acabei de falar, você pode estar com depressão, e isso precisa ser cuidado. Isso precisa ser tratado. Isso precisa ser olhado com carinho. O Valdemir, a uma da tarde, fala sobre isso, ouvindo você. Mas a Rádio Rio de Janeiro, quando desvenda para nós, para nós ouvintes, para nós simpatizantes da doutrina espírita, às vezes temos até uma outra religião, mas simpatizamos com a doutrina espírita, e gostamos de ouvir tudo o que a doutrina espírita nos explica, tudo o que a doutrina espírita nos afirma, isso nos dá um caminho reto. Vocês lembram na passagem que Jesus estava no barco, dormindo, enquanto os seus discípulos estavam desesperados, porque, Senhor, vão morrer, vamos morrer, Senhor, acorda Jesus, nós vamos morrer. Jesus dormia. Por que Jesus dormia? Porque ele sabe que o comandante, Deus estava no barco, estava cuidando do barco, Jesus podia descansar nisso, ele confiava, em tudo que ia, Jesus teve e tem o poder de mandar parar a chuva, e a chuva parou. E os discípulos ficaram maravilhados com que homem é esse que até o vento e a chuva faz parar. Então, se a sua vida hoje está nesse, e não é difícil, né, estar assim, o mês continua, e as contas, não, o dinheiro acaba, mas o mês estica, né, hein, Fabrita? A gente segue em frente, trabalhando, graças a Deus, temos os nossos trabalhos, você que está procurando trabalho, tenha certeza que você vai encontrar, lute com fé, com certeza que as coisas vão acontecer, e elas vão acontecer mesmo. A Ângela do Fragoso, eu já falei, Luiz Felipe também, a Danilo e Selma, Rocha Miranda, olha aqui, a Rocha Miranda, que legal, a rádio faz parte da nossa vida, aqui no Brasil, e no mundo, um grande abraço a todos, Obrigado, Danilo e Selma. A Ana Cris, de Nova Iguaçu, Alô, Nova Iguaçu, temos funcionários aqui na rádio, estagiários, que trabalham em Nova Iguaçu, aliás, que moram em Nova Iguaçu. A rádio é um presente de Deus para todos nós, ouço 24 horas por dia, abraço a todos. Ana Cris, eu não sei se é a Ana e a Cristina, ou se é a Ana e a Cristina, ou se é uma pessoa, só são duas, mas mesmo assim, não importa, a atenção é a mesma. Ana Cris, Nova Iguaçu, um grande abraço a Nova Iguaçu, é tudo abaixado a Fluminense, porque o carinho é o mesmo. E ainda está entrando aqui pelo WhatsApp, a Rádio Rio de Janeiro, para mim, que sou espírita, é para você, e para você que não é espírita, é para que, quer descobrir a si mesmo, é para quem quer se descobrir. Ela é livre de todo e qualquer preconceito, amo. Terezinha de Pichincha, obrigado, Tereza, Tereza de Pichincha, Jacarepaguá, obrigado. Deixa eu ver aqui. A Célia de Bangu, moro perto do Vicente Moretti, a rádio é de todos nós espíritas, ou não. Adoro essa rádio, ainda não faço parte como colaboradora, mas vou fazer. Ô Célia, muito obrigado por essa declaração, é importante, a gente sempre pede para as pessoas, quem puder participar do Clube da Fraternidade, é muito importante, mas se você puder, se você puder. Deixa eu ver aqui, Creuza Martins dos Santos, ainda não recebi o boleto, olha Creuza, por favor, anote o telefone, 3386-1422, você vai falar com o Cristiano Bernardo, tem o Cristiano Moreira, que sou eu, e tem o Cristiano Bernardo, ele vai cuidar disso para você, 3386-1422. No Facebook, tem a Zeli Cruz, que mandou um olá, a Leolinda Mara Aragão Moura, obrigado pelo carinho, Cirlei Santos, sempre presente, o John Moss, muita paz, muito obrigado, John, a Leolinda também, você da Rádio Rio de Janeiro, fazem parte da minha vida 24 horas, meu rádio fica ligado em vocês. Nelson, meu querido Nelson, Nelson, nosso técnico, aqui da Rádio Rio de Janeiro, está assistindo o programa, obrigado Nelson, a tia Ilza, Rodrigues também, a Jéssica, a Silvana Albuquerque, e o programa, chegou ao fim, mas eu vou responder a pergunta, de quem é a Rádio Rio de Janeiro? A Rádio Rio de Janeiro, é de todos nós, de todos nós, sua, minha, assim como responderam aqui, é de todos nós. até a próxima semana, com o programa Clube da Fraternidade. A Rádio Rio de Janeiro, apresentou, Clube da Fraternidade, com um programa dirigido aos ouvintes, e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro. Este programa, é um oferecimento, dos mantenedores, do Clube da Fraternidade, seja você também um elo forte, ligue e faça parte.